Muito ruim, só não matei porque ele ficou dando a vida. Mano, você é muito ruim, desiste de jogar, velho. Eu tava a 0 metros e você morreu, viado. Acho que o Fortnite não é pra tu, não. Vai pro Valorant, sei lá, velho. Mas você é ruim de verdade, velho. Caralho, pra que humilhar? Não tô humilhando. Tô ajudando o cara. Tô passando a visão pro cara, velho. Ninguém passa. Eu sou o...